Então estamos aqui no desafio com o Nitro Brasil, que me desafiou, ó, um match-matchzinho. Olha o animal, me atira! Ele aí, todo cheio de mar, escrevendo inglês. Vamos ver, ele falou que é pro, que ele tem não sei quantas horas no Hawking, que não sei o que, vai me matar. Já foi a primeira morte. E agora? Sai de perto de mim, cara, vai pra lá! Só não zoa aí, que senão eu vou te matar, Wallace. Não zoa, pô. Não, vai me matar não, só vou ficar de espectador na parada. Tá filmando? Esse noob me matou. Tá filmando, viu? Eu tô filmando, é óbvio. Vou postar lá no Hawking Brasil depois. O Matador, Mito Brasil. Se eu ver ele, eu te falo. Aqui, 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 à esquerda do Tuanha. Ah não, é você mesmo. Ele vai vir com outro robô. Olha lá, olha lá, Diogo. Lá embaixo com o Andidinho, ó. Pra onde eu tô vir apontado. Porra, eu falei pra ele não me atirar, cara. O cara é louco, tá? Fica atirando o ex. O X1 aí comigo, ele fica te atirando. Achei ele aqui, ó. Só presta atenção. Ele é fraquinho, cara. Desligar ele. Desligar ele aqui. Pegou ele. É o cara. Vamos ver se ele é like. Entrei. Ô, Silvio. Tá rolando um X1 aqui, calma aí, cara. Pera aí. Entrei ou? Jogo e o Mito Brasil. Tá rolando um X1. Já conversou, pera aí. O cara vai matar ele. Não vai nada. Vou carregar aqui, mano. Eu tô na fase só de espectador vendo o X1 aqui. Perdendo pro Mito Brasil, mano. Não vai nada. Porra, o cara desafiou ele aqui. O cara me desafiou, mas não é bem assim. Joguei de Rocketeer. Rocketeer. Contra ele aqui. Nossa, estuprei ele agora, velho. Tinha matado ele umas três ou quatro vezes seguidas. Ele chamou de uma base de zoom aqui agora, ele. Eu tinha pegado ele. Entra na fase, fica aqui comigo. Tinha pegado ele em outra fase, lá. Só pega o robô pesado que você arrebenta aí. Só pega ele em outra fase, matei, aí agora ele mexeu depois. Ele tá carregando. Aí, pega ele. Tá, porra, vai te matar. E agora, Wallace? Vem, Silvio, entra na fase pra ficar o cara aqui. Pergunta pra ele o que aconteceu. Pergunta o que aconteceu aí pra ele. Não, vamos matar a amada ainda não. Pergunta aí, pô. Doisão. Porra, ele tá me atirando aqui, cara. Falei pra ele parar de me atirar. E aí, o que aconteceu com a fase? Ih, que cara. Não, minha conexão foi perdida. Você não fez nada? Ó, parece que é o aquele aí da nova. Ih. Acho que é porque eu fiquei muito parado na fase. Caralho. Tem que ficar sempre atirando. Eu já tava dentro da fase, cara. Porra, mas de onde que eu gastei todo esse dinheiro? Comprei nada. Calma aí. Ah, eu joguei com a... Entrei com o negócio errado, velho. Bosta, agora que eu vi. Não, o Thiago já chegou aí, ó. Não, o Thiago já chegou aí, velho. Tá aí, Thiago. Chava. Acho que ele não tá conseguindo falar aí. Ele entrou, mas não tá conseguindo falar. E aí, meu, beleza? E aí, Thiago. Tô ouvindo aí, Beleza. Tá um chiadinho, mas tá um motelinho. Ah, chiadeira de sempre. Não sei por que essa porra. Não, o Wallace anotou, porra. O que é novo, meu? Vai ele aí, atrás do Wallace, cara. Eu pechei. Porra, ele tá me atirando, cara. Eu vou arrebentar ele daqui a pouco. Dá pra ele não se esconder, não, porra. Ó, correu de novo, cara. Vou carregar aqui. Ah, tá de novo atrás de você, cara. Cadê? Ele tá me atirando, porra. Ele tá me atirando aqui. Ele tá me atirando aqui, sabe? É... Ele quer interagir com você, que bonitinho. Ele fica me atirando toda hora. Ele quer matar você. Dá uma chance pra ele. Ouviu o parado? Sem saber que eu tô no mesmo lugar. Não, cara, você só fica voando. Vai matar o cara de novo. Não, agora eu vou morrer. Tá, ele é tu que tá morrendo, hein? Oh, merda. Eu ia me errado. Em cima, em cima, em cima, no tio. Eu ia me errado. Sai, 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 sai. Morrei. Deixa eu apertar o F aqui, eu rebento com ele. Tu matou ele duas vezes, Diogo. Tem que ir dois a um. Tá morrendo de novo, hein, cara. Ele tá carregando, ele tá carregando, carregando. Tá carregando, ele tá carregando. Levantou, levantou, levantou não. Eu já levantei. Tá carregando, tá carregando. Levantou, levantou, tá indo pela esquerda. Vou pegar ele ali, já vi? Isso. Tô de olho no radar aqui. Vai fugindo de novo. Só foge. Tem que passar do meu lado aqui com sangue na merda. Tu ou ele, eu vou apertar o F. Presta atenção. Fica olhando. Fugendo. Mata ele, Diogo. Calma, calma. Perto, perto especial, cara. Vamos lá, 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 lá. Como vocês? Como que você faz pra assistir a partida de espectador? Eu tô dentro da fase, pô. Como se eu tivesse jogando. Viu aí? Viu me matando? Quero ver. Nem precisou fazer nada. Pô, cansei você aí. Esse cara aí tá foda. Não, cara. Espera acabar, cara. Tre... Você fica negalinho. Porra, deixa acabar, meu irmão. Tá peidando pro cara, só porque tu tá ganhando. Peidando, já ganhei. Se tivesse peidando, eu teria que querer ficar. Ó o viado. Aí, vai te matar. Vai deixar de ser pôr. Não é nada aí, olha lá, 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 lá. Aí, morreu. Pergunta pra ele agora. Só vou botar aqui. Não, tô botando só aqui, tá vendo? Olha aí. Pergunta aí, 4-1, pô. Vem falar que eu sou meu Deus. Nunca jogou comigo? Vem falar que eu sou meu Deus. Ó, entrou um cara aí, cara. Pô, fala... Fala pra ele ficar sossegado, pra eu não entrar no meio aí. Ah, ele riu, olha lá. Ah, ele riu na torre aqui. É a metralhadora aí, a metralhadora dele. Merda, a música. 4-2. Colherzinha de chá pra ele aí. Se ficar mexendo o saco, eu vou pegar o bruiser. Aí, vai ver se... Entra jogando de quê? Tá jogando com o berserker. De bruiser? Fala porra. Não, ele tá de berserker. Ah, é. Ele não joga bem de berserker, não. Ele foi entrar na fase de berserker, tomou um pial tão grande que não mudou de volta pro bruiser. Ele tomou também uma nas cabeças lá, daí que ele quis marcar o deathmatch. Nossa, mano, eu joguei uma fase aqui agora pouco. Vamos matar de novo. Com os caras muito viciados, mano. Os caras eram muito absurdos. Pergunta pra ele aí. Chegou uma hora que a fase tava tipo 35 a 8, tá ligado? Uma parada assim, mano. A hora que eu ganho de escrever aí. A fase foi, eu acho que 40 a 12, uma coisa assim. Olha lá, que ele escreve, olha lá. 30 segundinhas, última morte aqui. Vai ser bonitinho. Olha lá, tá vindo aí. Olha lá, Alisson. Deixa eu carregar aqui, deixa eu carregar rapidinho. Cadê tu? Aqui, tô aqui embaixo. Vou pegar ele agora. Deixa, deixa, deixa. Aí, aí, aí. Olha lá, olha lá, olha lá. Morreu esse idiota. Já era. 6 a 2. Sai daí, cara. Tá me atirando, tá louco? Eu ia te matar, o Tark. Tua sorte que eu pertei o Enter. Aí, ó, primeirão, ó. Tá filmado aí, ó, o Enter Brasil. Vou postar depois. É. Otário. O jogo se empolgou agora. Foi, foi a partida. Quanto que foi a partida, hein? 6 a 2. O jogo que arrebentou ele.